Como é que tá o nível assim das mãozinhas assim, mãozinha de Nutellinha que não faz nada, o carro tá amarrado, só esperar liberar pra nós pegar nota, pesar e vazar, ó, chegar em casa e lavar o carro, tem que ir lá baixar aqueles tec lá, beleza, e ó o Dario, Chico Mineiro, última viagem, o Dario vai abandonar nós, vai vazar na banda, rosquete, velho, eu não vou ajudar ele a amarrar, só pra ele deixar de ser falhaço, vamo ver, Vai virar bauzeiro daí, não quer saber mais de corda? É isso? É? Fala aí que tu quer, vai ser bauzeiro freestyle agora, é? Não vai nem sujar mais as mãozinhas, não vai ficar mais assim as mãos, né? Adeus mão suja? O que que cê vai fazer, homem? Eu vou ter que te ajudar, né? Porque olha, cê não tá merecendo ajuda, mas... Cê vai passar três rondante, né? Vai passar três pelo menos, né? Só dois? Não, passar três? Ah, quem passa dois, passa três, boto! Ai, pode sair! Ai, passa três! Ai, passa três, passa três! Três, três, três! Não tem corda pra três! Que não tem! Só tem isso! Ah, que mentirosa, cara, vagabundo! Vai, vai, treino, eu vou te ajudar! Pro pai ficar feliz, cara! E aperta bem isso aí, né? Se é pra deixar caindo as cordas, olha! Seu Zé Ruela! Vai abandonar nós! Falou, falou tanto, quando eu falava que ia sair hoje, vai me abandonar, vai me deixar aqui sozinho! Vai me abandonar, ó! E agora vai me abandonar você, né? Se é um Zé Ruela! Não deu certo! Eu vou ter que ir lá, olha! Eu não acredito, moço! Olha! O que que deu aí, moço? Puxa aqui, ó, viado! Não puxa aí! Que nome, filho foda! É, se ele já fosse melhorzinho, sabia? Se ele já fosse melhorzinho! Agora sai daí de novo, né, viado? Puxa lá! Vou puxar o caminhão aqui, ó! Tá, vai puxar a corda lá! Filha, três, vai fazer três! Vou lá, mas aí eu vou puxar o caminhão! Vai lá e puxa o VM ali, então, ó! Que daí eu amarro isso aqui lá! Não aperta a vez! Vem pra quê? Pra pesar! Eu tô pronto! Vou agora amarrar a estreia! Eu tô pronto já, filho! É hora de liberar, tchau! Parceria é tudo, né? É, rapaziada! Já comecei uma semana Ficando sem embreagem Deixa eu ver um parafusinho aqui do Do cilindro aqui Da embreagem A gente vai no cerdo Quebrou aqui na saída de casa, aqui pertinho Ai, ai, ai! Ó o filtrozinho do VM, será que é baixo? Tem que esperar o... Tá vazando uma linha ali no filtro Aí, tem-me deitado aqui? Tem que esperar o... Estrasar um parafuso pra mim Que eu acho que não tem parafuso aqui Eu acho que não tem nada de parafuso na caixa Senão eu ia trocar É, essa brinca não vai ter Só que não passa raiva a brinca Essa tenta de ganhar aqui Não tem Olha lá, acho que é só Só acelerar Eu também achava Mas é emocionante Uma incomodaçãozinha de vez em quando Vamos ver A água O que tem isso aqui? Não tem nada Inventou Esperar o Marcio trazer um parafuso pra ele Não soube tanto galão Meu Deus Não Aí, ó E choveu Eu tive que meter uma vinilona na carga Acabou com a amarração Não adiantou nada eu ter amarrado Fiquei com a amarraçãozinha bonitinha Daí eu lavar nem lavei porque choveu Não adianta Não adianta Tem o que fazer Tá, rapaziada Segundo Começando mais uma semana Que Deus ilumine a todos Tenha uma semana abençoada Que seja repleto de coisas boas Opa Opa Bora acordar cedo Correr atrás dos nossos sonhos Esse cara ficar em casa dormindo até meio dia Esse sonho do cara não vai me bater na porta Isso é certo Então, a gente é conquistar alguma coisa Tem o sonho de ter alguma coisa De ser alguma coisa O primeiro passo é acordar cedo E batalhar pra conquistar Porque o cara O cara batalhando já não é fácil O cara trabalhando todo dia acordando cedo Pra cima, pra baixo, direto Já não tá sendo fácil Imagina De casa A vida tem meio dia É, por outro lado Pra quem A gente tinha que conquistar alguma coisa O cara tem que batalhar Pra correr atrás Peguei um acidente Essa madrugada Na Serra do Azeite E fiquei em duas horas e meia parada Na fila E aí Liberou Era umas duas e meia Quase três horas Tempo chegando aqui agora Não é entrega Agora é cinco e meia Vou descarregar Aqui em Tapecerica Aí vai dar boa Graças a Deus Vou sentar no Azeite Só isso que é uma entreguinha É só Acho que eu até consegui dormir um soninho ainda Que daí eu fiquei na fila lá Que daí eu fiquei na fila lá na hora que eu cheguei na fila Era o que era o... Era uma meia noite Era noite um pouquinho Acho E eu não tava com sono E eu não tava com sono Daí eu deitei e assim até dormi Até dormi eu rolei Acho que eu rolei uma hora mais ou menos Se eu dormi foi uns 40 minutos aí Dessas duas horas e ponto Eu fiquei parado Aí se eu parasse pra dormir de novo Eu acordei Eu acordei pior do que quando eu deitei Aí não tinha como parar né De novo pra dormir Se não ia chegar a que hora aqui Eu tocando direto Já cheguei Vou chegar a seis horas ali Imagina se Se eu parasse de novo Aí não ia dar boa né Nossa E aí Caralho Mas é isso aí Todos tenham uma boa semana Abençoada Com coisas boas Pensamentos bons Confiei em Deus Que Tudo no tempo dele Não adianta o cara querer se afobar Ou Ah mas não Não dá nada certo pra mim Se eu fosse por esses pensamentos Tipo ah não dá nada certo pra mim Eu já teria desistido Pichada Já vai ver Algumas coisas boas Pior na vida De amanhã Paulo e Paulo Vai na tradição E não podemos desistir Não podemos desistir Por mais que Que a caminhada Seja difícil Se tá sendo difícil É porque tá Tá produtivo Tá produzindo alguma coisa Que tudo que vem Fácil Vai fácil Mas Vamos se botar Vai chegar na entrega Do meu sangue Tchau Obrigado Ó Ó Ó A gente deu uma entortadinha Ai graças a Deus Vou descarregar Nossa tem tanta sujeira aqui assim Meu Deus do céu Ai Tem um lixinho aqui Tem uma Sentado aí Deu as seis horas da manhã aqui Pra eles ir Começar a descarregar agora Agora é Meio dia Mas tá bom Vai descarregar Já levei multa também Porque tava estacionado lá fora Na rua E a rua não tem acostamento E E Liguei muito E o carro tá sujo Meu Deus Vamos Paramos aí Deixa eu ver Vem Setado aí Vamos descarregar E vamos ver Pra onde é que nós vamos Tchau